O André, dentro da área, bola batida, Renan defendeu Ainda meta o Renan, contra-golpe do Marama, jogo lá e cá Já tinha passe cruzado, ela é chegada perigosa, Renan defendeu Ainda não vai segurar o lance, olha aqui o perfeito do Renan O André, contra-golpe do Marama, olha a chegada perigosa, Renan defendeu Atene, volta a bola com o Marquinhos, bola, gol, a participação Tem o Marama, olha a chegada perigosa, contra-ataque, fute cruz Atene, volta a direto pra-ataque, fute cruz Pro perto, o Gustvar, olha a chegada perigosa Essa aí, ficou com o bem, ficou com a mão, Renan defendeu Olha ali, o Léo Capé bateu, Renan defendeu Fato no fundo, o Léo Capé, bola batida, com o Mareco Vai jogando, vem jogando, vem jogando E o que fácil bateu pro gol, Renan defendeu Renan, vamos nessa golpe da gente do Marama, na finalização Vai jogando a bola com o Renan A finalização, vai jogando a bola com o Renan A finalização, entra, Renan Fato jogando no vinho, fato no coxuca O primeiro Martinho, fato no vinho, o primeiro Fato também no vinho Aí também tá Renan, tá na casa do Vinho, o Léo do Mareco O Martinho, golpita, recupera pro Marama, fez Contra o contra-golpe de janta, ela chegada Ficou, bateu pro Vaco, corta o jogador pro Marama mesmo Chega de dia, não vence ele Em cima da linha